Olá, Guardiões e amigos! Sou Guga Oliveira, ator e diretor da companhia Guardiões das Artes e mais uma vez agradeço a audiência de vocês, agradeço a sua audiência especificamente por estar acompanhando o canal dos Guardiões das Artes e essas dicas aí que modesta e despretensiosamente nós estamos passando aí só para estreitar nossa amizade e na intenção de ajudar você ou qualquer outra pessoa que tenha a necessidade de de repente se expressar melhor e quer usar o teatro como isso. Bom, tocando nesse assunto e mencionando o comentário do vídeo anterior que eu finalizei dizendo que daria dicas aí, uns toques, né? Vamos chamar de toques relacionados à interpretação para vídeo. Então, primeiramente, eu queria começar dizendo que a interpretação para vídeo é uma coisa bastante relativa porque muita coisa depende do olhar do diretor, né? Então, às vezes você cria uma coisa legal, mas o cara também é meio quadrado, ele já está engessado, né? Totalmente engessado naquele formato e você vê até o jeito do cara dirigir é meio que repetitivo, né? O cara sempre fala a mesma coisa. Então, beleza, você faz do jeito dele, vai lá, faz o seu, recebe o seu cachê e tchau. Mas tranquilo, vamos lá. Mas esse vídeo de hoje, especificamente, foi por conta, como eu mencionei também no vídeo anterior, de uma dificuldade encontrada num grupo de alunos de um colega que é pianista e que esse colega faz clipes com esses alunos e fazem vídeos específicos e tal. Eu acho bem legal. Parabéns, aliás, ele mandou um, achei super legal. Um parabéns para toda a equipe desse meu colega. Não sei se eu posso mencionar os nomes aqui, né? Enquanto não me autorizarem nada, eu vou deixando em aberto. Mas o que eu posso dizer? Galera, a câmera, ela é um, é como se fosse um colega seu, né? Você está conversando com a pessoa e imagina que você está ali falando com essa pessoa. Se for uma imagem, por exemplo, que tem que ser captada, que você não esteja olhando para a câmera, né? Você pode interagir com a outra pessoa. Ô, Flamengo, e aí, tudo bem? É, né? Então, ah... Ou então, no caso, como é música, né? Você vai cantar, tal, e canta olhando para a paisagem, e canta interagindo com os outros colegas, né? Então, eu percebo que o videoclipe tem um pouco do viés de você olhar direto para a câmera. E isso que, pelo que me foi passado, né? É um pouco onde está a dificuldade das pessoas. E que eu posso afirmar que é perfeitamente normal. Por quê? Na minha formação com teatro, na turma que eu estava fazendo, né? Do curso profissionalizante ao qual eu fiz, onde eu tirei o meu DRT, produzidos dos anos 90, Tinha uma moça na minha turma, que, na verdade, já era uma jovem senhora, quando eu tinha lá meus 20 e pouco, acho que ela, na verdade, acho que eu estava com 19, na minha turma, se não me engano, ela já tinha 45, então, acredito que hoje ela deve estar quase chegando nos 70, né? Foi a primeira pessoa que eu vi realmente e literalmente tremeram na câmera, de frente para a câmera, né? Então, ela falou normalmente com o rapaz que estava lá fazendo o casting com a gente, falou normalmente com ele, Ah, meu nome é tal, eu tenho tal idade, isso e aquilo. Quando acendeu a luzinha vermelha, ela... Eu nunca vi ninguém tremer tanto de nervoso. Verdade, pessoal. Quando eu vi essa situação, eu não acreditei. Juro que eu não acreditei. Falei, mas caramba, ela é uma atriz tão sensacional no palco, como é que pode acender a luz? A pessoa desmontou todinha, parecia que ela estava desarmada ali, parecia que ela estava nua e todo mundo praticando bullying com ela. Então, pessoal, não pensem que a luzinha vermelha é como se fosse o olho do Exterminador do Futuro. I'll be back. Não, de jeito nenhum, né? Quando acende a luzinha vermelha, é para te dar o ok, né? Você vai contar dois segundos para te dar o ok e você começar a encenar, você começar a atuar, né? Ou, no caso dos músicos, começar a tocar, começar a cantar, enfim. O principal, não se preocupem com a câmera. Ela está lá como se fosse um espectador que está te assistindo. Só isso, né? Então, faz o seu da melhor forma possível, independentemente da plateia. Mesmo que essa plateia seja eletrônica, né? A câmera está lá para captar a imagem. Então, às vezes, é apenas por um simples registro, né? Você precisa ter esse registro como um material para você divulgar o seu trabalho. Por exemplo. Mas, vamos por o caso de um videoclipe, como nós estávamos mencionando. Eu percebo que alguns cantores cantam diretamente para o vídeo. Principalmente se for, como vai, vamos por uma região que tenha muita coisa voltada para o sertanejo. Os cantores sertanejos, alguns fazem com historinha, né? Então, tem aquela música e tal, e aí tem a cena que acontece do casal ou não, ou de uma pessoa só, e vai indo. E aí, quando aparecem os cantores, aí ele canta direto para a câmera, falando para aquele público e tal. Então, o cara falar direto para a câmera, ele está quebrando a quarta parede, né? Lembrando que a quarta parede, se nós estivéssemos no teatro, né? Seria uma parede, a outra parede, a terceira parede, que forma a caixa preta, e a quarta parede. Ou seja, a cena acontece aqui dentro. Nós não interagimos com as pessoas. É o caso da novela, por exemplo. Na novela, a gente está assistindo, né? E os atores não estão olhando para a câmera, eles estão olhando para o outro ator. Poxa, fulano, você fez isso, não sei o quê. Enfim, entendeu? Então, quando o cara olha para a câmera, e inclusive tem muitos filmes relacionados com isso, séries de TV, principalmente algumas aí na TV, na melhor opção que nós temos de séries, né? Todo mundo sabe que eu não posso falar o nome de ninguém. Tem várias séries que o cara está aqui conversando e tal, não sei o quê, e tal. E depois que o personagem do outro virou as costas, ele vira para a câmera e fala com você. Então, isso é quebrar a quarta parede. Ele está confabulando, ele está confidenciando com o público, com você, alguma coisa especial. Isso não necessariamente é uma regra. Pelo contrário, aliás. Mas para quem vai atuar com a câmera, tem diversas formas de se trabalhar com o vídeo, e depende muito do segmento, depende do que vai ser feito. E aí tudo depende também da orientação que a pessoa tem, porque às vezes ela tem aquele bloqueio pessoal, como é o caso dessa minha amiga que eu mencionei. Ela, nossa, é uma excelente atriz no palco, mas caramba, ligou a câmera, um abraço. Esquece, parece que é uma pessoa que está tomando um choque ali. É tipo isso, né? Então, pessoal, não pensem na câmera como um vilão, como o Exterminador do Futuro, que tem aquela bolinha vermelha no olho e vem te buscar, Saracona. Não. Pelo contrário, ele é um auxiliador. A câmera, ela veio para te projetar. Ela veio para te ajudar a te projetar. Então, se caso for um clipe, faça o seu. Você está tocando um instrumento? Fica lá curtindo a música, fica lá concentrado, entregue ao que você está fazendo. Se estiver cantando, interage com a natureza, interage com os amigos, interage com quem está na cena. Se tiver um enredo, segue aquilo ali, arrisca. A última coisa que você tem que se preocupar é com a câmera. Você pode perceber em alguns trabalhos, tanto comerciais quanto novela ou coisa assim, quando tem um figurante, que o cara está ali e tal, na cena, passando de fundo, e de repente ele olha para a câmera. É a coisa mais feia do mundo. O cara não tem que olhar para a câmera. Mas aí, calhando, o cara está lá e... para ver se ele está aparecendo. Pelo amor de Deus, não faça isso. É horrível. E no resultado final, fica feio demais. Provavelmente, o diretor vai te cortar dessa hora. Se for a sua única cena, você nem vai aparecer. Então, se você estiver fazendo um clipe, se concentra no que você está tocando. Se você tiver que fazer isso olhando para a câmera, faça como se a câmera fosse o seu colega. Se você tiver que cantar uma música romântica, então cante como se você estivesse cantando para aquela pessoa querida. E se entrega. A câmera não é um vilão da história. Ela está ali só para te ajudar a você se projetar. Vai ser um facilitador de você guardar seus trabalhos. Ok? Não tenha medo da câmera. Ela é gente boa. Não fala mal de ninguém, pelo menos. Pessoal, muito obrigado por mais esse vídeo. Essa foi uma dica mais descontraída, sim. Mas eu percebo que muita gente tem esse bloqueio com o vídeo. E às vezes é uma coisa pessoal e que a gente não pode tocar em determinadas feridas, né? Porque cada um tem o seu motivo. Cada um tem a sua razão de ter determinado trauma, determinado bloqueio. E isso tem que ser trabalhado com o tempo. O que eu estou fazendo aqui é só dando uma dica. Tentei nesse vídeo ser um pouco mais descontraído para que vocês realmente não tenham medo da câmera, né? Ela é um facilitador, né? Ela é um instrumento que está ali parado para te servir. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Se gostaram, deem aí o seu joinha. Inscrevam-se, compartilhem com os amigos. Quem não se inscreveu, depois de se inscrever, ativa o sininho. Muito obrigado mais uma vez. E espero vocês na próxima quinta, 22 horas, galera. Saúde e sorte de sucesso a todos. Muito obrigado.